Nota Games de volta, galera! Vamos jogar o MyClub, então, aqui! Mais um vídeo de MyClub que fazia tempo que a gente não fazia. Eu fiz um vídeo só de MyClub, né? Tô bem vagabundo aí pra fazer vídeo de MyClub. Então, manos, vamos que vamos. Olha, ganhei o bônus Standard Edition que eu não tinha pego ainda. Então, vamos, galera, vamos! Vamos ver o que a gente vai vir aqui, velho. Vamos ver o que vai vir aqui. O que que veio aqui, mano? Eu já era pra ter recebido a oferta. Dava pra ter apertado o triângulo ali. Mas vamos que vamos. Já vou começar com o Opelibol nervoso já de início pra gente ver o que a gente vai vir pra depois a gente fazer uma partida, beleza? Então, velho, empresário. Cadê o Standard Edition? Empresário especial? Mais uma vez. Será que é esse aqui? Jogadores do nível 30. A gente tem uma vez pra jogar isso aqui. Será que é esse? Tomara, deve ser. Vamos que vamos. Quem será que vai vir? Oi, oi, oi. Quem será? Quem será? É francês. Vem, Mbappé. Vem, Mbappé. É muito sonho, né? Não, não é Mbappé. Quem é? Joga no Olímpico de Marcelo e Lopes. Lopes. É! Nossa, como eu queria esse cara pro meu time, né? Tem o goleiro Jailson ali, também brasileiro. E o Kino Kaert. Porque era um packzinho de três jogadores aí, né? Melhor empresário aqui. Não, não é isso aqui, não. Caixa de colecionador. O que que é aqui? Caixa de colecionador. Que bagaça é essa? Informação da caixa. Todos os jogadores dessa caixa estão disponíveis para contrato. Reverter caixa? Como assim, velho? Reverter caixa. Ao revertar uma caixa, os alvos para a contratação são revertidos ao valor inicial. O que significa que você pode voltar a contratá-los. Nenhum jogador dentro da mesma caixa é repetido. Mas depois da reversão é possível contratar os mesmos jogadores. Não. Vou tentar contratar. 25 mil só? Cara, vamos ver o que que é isso. Perfil. Deixa eu ver o que que a gente pode tirar. Lista de alvos. Tem jogador bom aí? Cristiano Ronaldo, De Bruyne, bababá de bala. Mano, vou tentar, velho. Vou tentar a sorte. Vamos tentar a sorte. Vamos. Cara, a gente precisa contratar jogador. Então, vamos arriscar a bagaça da sorte. Vamos. 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 Tô nem aí. Vamos tentar a sorte nessa coisa aqui, mano. O que que vai vir aí, hein? O que que vai vir? Inglês? Bolinha dourada, pelo menos. Nididi. Do Leicester. Tá bom o volante, velho. O volante, a gente tava precisando do volantezinho, né? Um ponta direito e um goleiro. A gente tava montando já um timezinho. A gente precisa de zagueiro também, velho. Muito importante. Zagueiro. Cara, só deixa eu ver os treinadores. Eu preciso de um treinador que seja cuiudo, tá ligado? Um treinador que vai segurar as pontas. Só que a gente tá com pouquíssima moeda, velho. Eu gastei moeda aqui. Eu sou um animal. Sou um animal ter gastado as moedas. Habilidade de gerenciamento. Trezentos. É, velho. É muito pouco, velho. Aí vai ter que juntar moeda. Por enquanto vai ter que juntar moedas. Cara, eu vou tentar mais aqui. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Eu tô bem louco. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Azar. Azar. Vem que vem. Vem que vem, garoto. Vem que vem. O que vai vir aqui pra nós agora? É o francês. Agora é o Mbappé. Nem sei se tem o Mbappé ali. Eu acho que nem tinha, na real. Bolinha dourada, pelo menos, não é prata, né? Era do Lyon. Do Boys. Do Boa. Do Boys. Lateral direito. Tá bom, cara. A gente precisava do lateralzinho direito bom aí. Defensivo, ó. Dois laterais direitos e um ponta direito. Podia ser um lateral esquerdo e um direito, né? Mas não vamos aí, não vamos reclamar, né? Bora pra mais um aí. Tô nem aí. Eu tô bem, bem por fazer mesmo. É opening ball. É pequenin' ball. É pequenin', 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 pequenin'. Francês de novo. Vem, Mbappé. Nem tem Mbappé ali. Como alvo. Ouro. Ó, fez o filmezinho. Fez uma balá, que é um cara bom. Lucas Moura? Não. Memphis. Olha, é do Lyon. Memphis. Aí, ponta esquerda. Joga bem esse cara, hein? Ó, 83 de overall. Tá bom, hein? Fofana, meio ligação. E Rosier, lateral direito. Beleza. Vamos mais um, cara. Último, 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 último. Último e não se fala mais nisso. Último e não se fala mais nisso. Agora vem uma bolinha preta aí? Ou não vai vir? Será que não vai vir nenhuma bolinha preta pra gente se alegrar aqui hoje? Carai. Da Itália. Da Itália? Isso. Bolinha dourada. Ó. É o Iguaí? Não. Não, ia ser a Argentina, né? Não, mas joga na Itália. Susso. Susso é bom, cara. É bom, Susso. Aí, 83, ponta direita. Susso. 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 Beleza, Susso. Alain Ruiz! Também veio Alain Ruiz. Olha ali, cara. Mano, aquele Alain Ruiz. Muita gente fala que eu sou parecido com ele, mano. É só ver a franginha aqui. Ver a cara aí meio de argentino. Cara, Alain Ruiz, mano. Ah, o cara vai jogar, velho. Alain Ruiz é mito. Mito, mito, mito. Jogou no Grêmio aí. Mito mitoso. Cara, vamos jogar alguma coisa aqui que eu não sei o que a gente vai jogar. Mas a gente vai jogar alguma coisa aqui, sim. Partida. Novidades. O que tem de novidades aqui? Copa do Desafio Online, que é o que a gente sempre gosta de jogar, né? O que tem pra jogar aqui que dê grana ou que dê empresário? Uma partida só aqui. Vamos jogar essa aqui. One Match Challenge. Beleza? Manos. Vai dar muito ruim nesse time. Não tem trozamento nenhum nessa bagaça. E tá no 250 já. E aí, rapaz. Tem o Bamba aqui, que é a nossa bola preta. Levandóvis, que é empréstimo. Coutinho, acho que é empréstimo. E empréstimo também, empréstimo, é. É, e o Beckman também é empréstimo. Por enquanto, os caras não vão nem ficar no banco, tá ligado? Alain Ruiz não consegue ficar no banco também, eu acho, né? Já passa. Já passa os limites do Alain Ruiz. Alain Ruiz, que beleza. Tá, por enquanto vai isso aqui mesmo, né? Tranquilinho. Deixa eu só aumentar o trozamento, só para o trozamento do time ficar um pouquinho melhor, né? Porque o trozamento sabe como é, né, Ruiz? Até aquela coisa deliciosa, né? Aí, já aumentou para o 2 e já está mais do que ótimo. Isso aí. Bora, então. Foi? Foi? A gente vai ganhar, então, uma recompensa aí. Jogador de nível 1. Silver mais level 1. Beleza. Bônus do time. Preparador especial. Beleza. Vamos que vamos. Que a gente ganhe, né, cara? Que a gente ganhe. E vai ter manutenção às 11 horas. Mas essa partida tem que ser bem rápida. Vamos que vamos, cara. Vai dar grenalzinho aí, hein? Grenalzinho no MyClub. Ritmo de festa. E bem no dia aqui do final de semana do grenal. Bem certinho. Bem certinho, gurizada. Bem certinho. Olha o Beca aqui. 78 só. Eita, nós. Cara, o time é esse aí. Não tem muito o que fazer, mas essa zaga. Meu senhor, que medo. Mas vamos. Deixa eu ver se dá para arrumar alguma coisinha aqui. Bora para o partido da grenal no MyClub. Bem no final de semana de grenal. Grenal. Bora então para esse grenalzinho que vai pegar fogo aqui no MyClub, cara. Pastore. Lewandowski bateu a gol. Gol. Lewandowski. Para abrir o placar para o time do Grêmio. Que beleza. Deu uma confusão na zaga ali. Mas só sei que sobrou para o Continho tocar para o Pastore. Pastore. Para o Lewandowski botar no fundo do gol. Grêmio 1. Internacional 0. Vamos, bamba. Vamos, bamba. Vamos, bamba. Opa. Opa, seu juiz. Esse é o juiz. Pastore. Para o Lewandowski que não deu certo. Para o Beckham. Opa. O Beckham já pegou a bola ali e falou. Opa, deixa para mim que essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Beckham. Gol. 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 Laço de David Beckham. Que isso, galera. Que foguetada. Que foguetada de David Beckham. Um golaço de falta, meu amigo. Nossa senhora. Olha lá. O cara veio e bateu em gol. Ah, não, 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 não. Mentira esse gol, cara. Mentira. Mentira. Minha zaga também não existe, né, cara. Se ele souber, se ele descobriu isso aí, ferrou. Bamba cruzou. Beckham. Gol. De David Beckham. Ele não vai deixar o replay ou vai? Olha lá, velho. Limpei. Fui para o fim da linha ali. Bimba. Golaço. E obrigado por deixar o replay aí, Cesar. Tamo junto, irmão. Não sei se o cara conhece o meu canal, mas muito obrigado aí por deixar eu ver o meu replay. Olha o Cristiano Ronaldo. Júlio de Arba. Para o Beckham. Coutinho. Terminado o primeiro tempo. Bolão, velho. Bolão. 3x1. Olha o Bamba vindo. Bamba corre muito, cara. Que isso. Que maluco liso, velho. Olha o Lewandowski que bateu o gol. Gol. Lewandowski. Lewandowski. É, galera. Que goleado. O cara até tirou. Ele nem quis ver. Ficou raiva desse gol. Olha lá o gol do cara, velho. Nossa, foguetada, hein. Foguetada. Também, Cristiano Ronaldo. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê com o Cristiano Ronaldo? E termina o jogo, gurizada. 4x2 Grêmio. 4x2 para nós. Vamos, então, rodar a roleta. Que não é essa roleta, né? Mas vamos abrir o pé que a gente ganhou aí. E vamos ver o que vai vir, mano. Vai, eu queria que viesse uma bolinha preta, velho. Bem na moral, cara. Bem na moral. Queria uma bolinha preta, hein. Queria uma bolinha preta para finalizar o vídeo com o Chave del Ouro. Chave del Ouro. Bem na moral. Apretou 9 mil, carai. Ô, louco, bicho. Ô, louco. É, bônus pra caceta. Ganhei. Estou ganhando muita coisa aqui, velho. O que é isso? O que é isso? Vamos que vamos abrir essa bagaça. A gente ficou com quantos mil ali? 17 mil, acho, né? Beleza. Vamos abrir, então. Vamos ver o que a gente ganhou nessa bagaceira. Deixa eu ver o que tem ali, ó. Contrato de empréstimo. Troca. Beleza. Troca. Se eu não me engano, o cara tem que ter três jogadores iguais para conseguir trocar. Aí, Silver, level 1. Lícia de alvos. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. Dá 2% de bola preta, velho. Pax, Ronaldo, Messi, Neymar. The Rea. Nossa. Que isso, mano. É muito jogador bom. É os melhores. Mbappé tem também? Mbappé tem ou não tem? Mbappé... Ó, tem o... Tem o Pogba. Mbappé também tem, velho. Tem todo mundo. Tem os melhores aqui. E vai vir uma bola prata, quer ver? Aí, vamos ver. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Bola preta no final? Será? 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 Valeu, Konami. Prata. Ó, Felipe Melo. Pelo menos é o Felipe Melo, ó. Aiza! Felipe Melo retorna ao Grêmio. Aiza! Felipe Melo retornando ao Imortal Tricolor. É, amigos. É, amigos. Top demais. Top demais. Mas, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo. Vamos ver se o MyClub volta a bombar aqui no canal. Quero ver se vocês estão gostando da série também. Que eu vou começar a trazer série de MyClub, beleza? E de vez em quando eu vou trazer umas lives também, de repente, se vocês quiserem. Então, fortaleçam o like aí pra gente ficar legal. E se inscreve no canal. Quem não conhecia o canal ainda. Vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! 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 Fui!